E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui Dissidia, esse daqui feito para mobile, né? Já completei todo o capítulo 1 aqui e ganhei uma porrada de gema, como vocês podem ver ali, né? E antes de mostrar as tretas pra você como é que funciona o game, né? Vou aproveitar que eu tenho 10 mil e lá vai pedrada de gema. Vamos aqui no Draw Shop, dar uma olhada, né? E a gente tem esse daqui, ó, que vão dar 10 itens e custa 5 mil e tem esse outro aqui que custa 5 mil também e vai dar 10 itens. Aí eu fico na dúvida em qual que eu pego, né? Esse daqui é o Draw Semanal e esse daqui é o da Campanha, né? Eu acho que eu vou pegar um de cada, vamos pegar esse daqui primeiro pra mostrar pra vocês como é que funciona, né? Sistema de equipamentos do jogo, vou abrir aqui, ele já abre todos. Já comecei bem, ganhei uma espada do Cloud lá. Boto 3 estrela. Eu pulei sem querer. Não, repetido! Esse bastão 5 estrelas que eu ganhei é repetido, galera, chateado. Repetiu também ali alguns 4 estrelas, ganhei 2 do Cloud ali também. Esse daqui eu não vou abrir de novo, agora a gente volta pra esse e vamos dar uma abertinha nesse daqui, né? Vamos ver o que vai vir. Clicar aqui. Eu vou pular, eu acho que é mais fácil, né? Aqui temos um 5 e outro 5, né? Dois personagens que eu ainda não destranquei. Porque nesse jogo tem 25 personagens, eu não destranquei todos ainda. Ganhei uma espada aqui, ó, que tem afinidade. Quando o item tem afinidade com o personagem, você tem algumas vantagenzinhas. Por exemplo, esse daqui, ó, ele ganha mais 84 de defesa. Esse daqui ele ganha mais 42 de defesa. Esse daqui, ele aumenta o golpe chamado Red Spiral do meu personagem e também aumenta a duração do bônus de ataque, né? Vamos voltar aqui. Vamos aqui na primeira área mesmo que eu já completei. Vamos aqui. Aqui temos a nossa equipe, né? Aqui são os personagens. Como vocês podem ver que eu tenho, eu tenho 8 personagens até o momento. Eu ganhei algumas coisas do Cloud, né? Então eu posso vir aqui e clicar em automático. Ele vai equipar a melhor build, vamos assim dizer, pra esse personagem, né? Eu posso clicar aqui e ver os outros equipamentos. Se eu não me engano, essa Sheena Beta aqui é do próprio Cloud. É, ó, ele aumenta a vida. Vamos voltar aqui. A gente tem as passivas também, que dá pra me mostrar melhor nesse meu personagem aqui, ó. E aí eu já tenho uma passiva aqui, ó. Aqui ele aumenta o máximo do meu Bravery em 110, que vocês vão entender o que é esse Bravery. Aqui não adianta, né? Eu posso dar alto aqui. Ele só vai equipar o chapéu, porque o outro eu já tinha. Esse personagem aqui, vamos dar um automático nele. Eu quero que você usa a espada, que é sua mesmo. Vamos ver se é essa daqui. É essa daqui mesmo. Não quero que você use coisa dos outros personagens, né? Vamos ver se tem algum outro aqui que tem afinidade com ele. Não, não tem. Então esse daqui pode ficar, essa armadura por enquanto, porque não tem o... Opa! Não, também não quero fechar. Tá, volta aqui. Essa daqui, vamos dar um automático. Ela não ganhou nada, cara. Nada. Nada, nada. Então vou dar até um Revert, que eu vou trocar ela. Se eu não me engano... Então eu posso pôr o Cloud. Vamos ver se daqui. Se eu não me engano, ele ganhou alguma coisa dele? Não, não ganhou. Quero algum personagem que tenha ganhado algum equipamento próprio. Também não é só um deles, os equipamentos. Aí vocês me deixaram... Ah, vou pôr a Tifa. Todo mundo gosta dela mesmo. Vá aqui, vamos voltar. Ela está nível 4, né? Então é bom que ela upa um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui como funciona a batalha pra vocês. Vamos vir aqui nessa parte aqui que eu já passei. Esse ar aqui. Agora eu posso pegar a ajuda, né? De alguém. Vamos ver se tem alguém aqui que jogou de verdade. Não, né? É, como eu imaginei, não tem ninguém que jogou pra valer. Ou seja, eu vou sem ajuda. Eu consigo passar de boa aqui. Aqui é pra... Estudar. Vamos lá começar. Eu tenho meu chocobuzinho ali que eu vou usar no boss, né? Galera. Aqui, ó. Eu tenho esse BRV ataque, que é o ataque de Brave. O HP ataque, que é o que vai causar dano. E uma habilidade, que em cima vai estar BRV ou HP, dependendo do que você vai causar no inimigo, né? Em cima do inimigo a gente tem um número, que é o tanto que ele tem de bravura e embaixo a vida. E toda vez que a gente tira a bravura dele, ó. A gente aumenta a nossa. Esse daqui eu vou usar a minha magia de fogo aqui, que ela dá muito dano. Dá muito dano no Brave. E como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá em Brake. Quando o inimigo tá em Brake, ele toma mais Bravery e muito mais dano de HP, né? Então, esse outro eu vou dar Bravery aqui também. Tem dois inimigos em Brake. Eles vão atacar pra tentar recuperar, mas eles não vão conseguir recuperar do Brake. Aí eu posso usar a Tifa pra finalizar este daqui. Usar aqui, ó, meu golpe de HP nesse outro aqui. Tomou até Overkill, porque eu já tinha muita Bravery carregada. E esse daqui também morreu facinho. E do lado do HP do nosso personagem, galera, tem, tipo, o tanto de Bravery que eu tenho e o máximo que eu posso ter, né? Aí eu vou ativar a habilidade aqui, ó, do Chocobo. Ah não, ainda não carregou. Chateado. Ele aumenta o tanto de Bravery que eu posso ter máximo, né? Então agora eu vou começar a carregar o Bravery aqui dos meus personagens. Dando um ataque normal. Hum, agora eu vou dar o Brave Rush nele aqui. Já dei um Brake nele, já tô no máximo aqui com ela. Provavelmente esse daqui vai me deixar com o máximo também. E agora esse ataque... Não, eu não fiquei com o máximo. Hum, eu vou atacar ele pra dar Brake. Agora tá todo mundo com o máximo, eu posso começar a brincadeira aqui, né? Vamos dar um HP ataque aqui nele. É, mas eu dei o HP ataque na hora errada, porque agora eu tomei Brake. Porque toda vez que você ataca, você perde seu Brake. Parece complicado, mas na hora que você joga, galera, você vê que não é complicado. Agora eu vou dar um Brake nele. Com o meu Fire. Vou atacar ele aqui. Vai tomar mais um Fire, porque aí vai carregar o Bravery dos meus outros personagens. Aí, agora ele vai usar esse golpe dele e eu posso começar a usar meus ataques, né? Esse não vai dar muito dano, esse vai dar dano pra caramba. Aí, inclusive, vai dar um combo e vai dar um Overkill. Um Overkill no Overkill. Vamos ver se ele vai dropar alguma coisa. O inimigo vai morrer agora. Sumiu! E não dropou. Mas os outros dois já tinham dropado, né? Ou ele dropou e eu não percebi, né? Fiz 2.900 pontos, menos do que eu fiz da outra vez, porque da outra vez eu invoquei meu Summon, né? O Summon basicamente te dá um buff na luta. Ele iria com um pouco de dano no inimigo, né? Opa, acabou de ganhar uma passiva aqui, a Tifa no nível 5. E eu completei aqui a luta, né? Posso voltar aqui. A gente também pode vir aqui, ó, e melhorar as coisas, porque a gente pode melhorar o personagem, ó. Esses cristais aqui de fortalecimento. Vamos ver alguém que eu posso buffar que eu tenho os cristais. Acho que é esse daqui mesmo. Não, não tenho cristal pra ele. Esse daqui, talvez, também não tenho cristal. Aqui, ó, por exemplo, eu posso gastar dois cristais dos três que eu tenho pra ela ganhar 210 de vida, galera. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu posso vir aqui e melhorar armas. Por exemplo, essa daqui, ó, que o Cloud tá usando. Vou confirmar aqui que eu vou melhorar ela. E eu vou usar essa outra aqui pra dar um Limit Break nela, que é ela mesma, né? Por ser ela mesma, eu acho que ela já aplica o Limit Break, que é algo bom, né? Eu posso aumentar o nível máximo da arma depois, ó. Ela ganhou quatro níveis. E um negocinho. Eu não tenho nenhuma outra dela, né? Não, não tenho. Quando ela pega três Limit Break, eu posso aumentar o nível dela ou então mudar o número de estrelas, né? Se eu voltar, eu posso fazer isso tanto com arma como com armadura. E aqui são os Summons. Eu tenho que ganhar uns itens, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Pra mim, destrancar a Chiva. Eu venho aqui em confirmar. Eu preciso desse item aqui, ó. Aí se é adamantinho. Botar. E aqui só... Nh, 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 nh... Eu não consigo falar isso. Eu dei essa palavra. Aqui em melhorar, a gente pode melhorar o nosso Chocobo ou então a minha Sylph. E quando eu melhoro ele, ele... Por exemplo, aqui, ó. O ataque me lida. Ele vai de 300 pra 350 de dano de Bravery no inimigo. E ainda vai me dar um buff de 1.1 de ataque, né? Vamos dar um confirmar aqui, ó. E aqui são os itens que eu preciso. E onde eu consigo eles, né? Pelo jeito, os dois vão ser no capítulo 2, ó. Os dois são no capítulo 2 pra mim conseguir. E, galera, eu já vou ir deixando o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrever, se inscrever, se você ainda não for inscrito, né? Quem curte Final Fantasy vai adorar esse jogo, né? Tem todos os personagens que você imaginar da série. Provavelmente eles vão adicionar mais além do que esses 25. O jogo lançou hoje. Então, muito provavelmente. Hoje no dia que eu tô gravando, não no dia que tá saindo. Lógico, galera. Então eles devem adicionar coisa aí. E, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrever, se inscrever, se você ainda não for inscrito. Como sempre, tá deixando o link na descrição pra quem quiser baixar o game. Então é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.